Oi, oi meninas! Eu sou a Geice Andrade e já estou aqui na Joiari para mostrar para vocês os meus favoritos dessa nova coleção e já estou com esse lindo aqui. Lembrando vocês que estamos atendendo somente pelo site Varejo e Atacado e Retirada aqui na Maria Marculina 582. Estamos com restrição por causa do decreto, tá bom? Mas continuamos atendendo vocês como sempre. E já vamos iniciar o nosso provador com esse vestido lindo da nova coleção. Ele tem um mix de cores ali na barra, a faixa que acompanha no mesmo tecido, tem passante também. Ele tem um detalhe lindo na manga, uma leve fenda, o botãozinho também, todo forrado, um charme, 100% viscose do P ao GG. O que vocês acharam? Para as apaixonadas nos longos da Joiari, eu trouxe esse vestido super lindo com essa estampa floral. Ele tem maris ali na barra, acompanha a faixa, você pode ajustar ali, dando um lacinho, um nó, fica lindo também. O zíper dele é na lateral, é 100% viscose e vai do P ao GG. E para aquelas que amam a estampa tropical, eu trago para vocês esse modelinho de vestido. Ele tem um comprimento midi, duas marias na barra, elástico na manga, elastex ali na região da cintura. Lindíssimo, né meninas? Ele é 100% viscose, vai do P ao GG. E para finalizar o nosso provador de hoje, para vocês que amam look conforto, trouxe para vocês esse conjuntinho aqui lindo. A blusinha com essa manga bufante, tem amarração ali na lateral, tem zíper também. A saia é um modelinho mais gotê, tem bolsos nas laterais, botõezinhos ali decorativos. Todo forrado, lindíssimo, né meninas? Mais conforto impossível.